Olá a todos, bom dia. Major Laila. Eu já me encontro aqui no Comando Aéreo do Estado para poder deslocar para a cidade de Itajubá. Os senhores estão acompanhando agora, nesse início da manhã, já algumas informações a respeito de um roubo a banco nessa cidade. A cidade foi sitiada, houve disparos de armas de fogo contra o quartel da Polícia Militar, houve confronto, troca de tiros. Nós estamos com quatro policiais militares feridos, um deles passa nesse momento por cirurgia. Temos um infrator já detido com as nossas guarnições, um cerco formado em toda a região, já na região de Itajubá. São informações preliminares, estou deslocando para a cidade para buscar detalhes, trazer informações para toda a população mineira. Mas o nosso cerco continua, militares do nosso BOPE já na cidade, desde o início da noite, início da madrugada. Já temos também uma outra guarnição do BOPE que se desloca comigo para reforço desse policiamento, além de todo o esforço da região, do Comando Aéreo, para apoiar a tropa em terra. São informações que serão divulgadas agora no início da manhã, informações que eu passarei com maiores detalhes. Mas já adiantando, quatro militares infelizmente feridos, nossos heróis que estão à frente dessas buscas a esses infratores. Temos aproximadamente de seis a dez veículos que evadiram depois desse roubo, inicialmente sem informações a respeito de civis feitos reféns. Então, uma situação que nós ainda estamos nas buscas e vamos com certeza trazer mais informações durante a parte da manhã.